É, hoje, hoje já, hoje não vamos precisar almoçar, né, já almoçamos. Tanto chocolate... Pois é. O que mais de comida tem aqui, olha. Olha, Nihao. Chega xixi, mano. Liza. Liza. Liza, sai comigo. Chega, cai, chama. Oi. Ei, é ótimo isso aí. Não, isso é muito bom. Ah, isso é muito bom. Como que fala isso em português? Tenho mínima ideia, mas é um nuts. É, isso é muito bom. Eu também, eu sabia falar. É aquilo, né? Não sei. Isso. Chega xinagama. Isso que eu achei que era antes. Tu é? Gente, Brasil, isso é maravilhoso. O Andila Zamasu. Sustenta, tá? Isso é muito bom. Chega xinagama. É bem bom. Ó, healthy. Healthy, healthy snack. É um lanche saudável. Bem saudável mesmo. Ó, Liliana, gostei. Eu vim pra lá. A gente ia me visitar. Aqui dentro, esse é o mesmo, né? Aqui você abre o conteúdo desse, né? O recheio é exatamente esse do pratinho da direita. Tem dois pratinhos. O da direita é o conteúdo do que tá sendo mostrado no da esquerda. O da esquerda tem a casca e tem o conteúdo dentro, né? O recheio ali. O miolo. É muito bom isso. Eu vou lembrar. Vou lembrar como que fala isso em português. Aí tem mais aqui, mais nuts, né? Ah, esse aqui é batata doce. Olha o tamanzinho. Batata doce. Isso. Mini. Essa é mini mesmo. Essa aqui, ó. Nossa, eu ia acabar comprar isso ali. Esse aqui é um mini batata doce. Ó, muito bom. Eu ia acabar comprar isso. Muito doce mesmo. Porque tem muita batata doce que não tem gosto nenhum, né? Essa tá muito doce, muito boa. Essa fábrica aqui. Aqui, eles são especialistas nesse produto aqui. Que eu não sei o nome. Chestnut aqui, ó. Em inglês chama Chestnut. Pode jogar no Google aí. Aqui, eles são de Beijing. Capital da China. Foram fundados em 1973. Olha. 73 foram fundados. Uma segunda empresa foi fundada em 99. Começaram a produção desse Chestnut de 2001. Eu acertei. É uma castanha. É um... É um nuts? Chestnut é castanha. Mas não tem um nome específico? Chestnut? Castanha? Chestnut é castanha. Deve ter um nome, com certeza. Mas eu... É 2003. A empresa virou privada. Daí 2010. Começou a exportar para Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coréia, Israel, Brasil. Emirados Árabes. 2011. Brasil? Começou a produção dessa batata doce. 2014, desenvolveu mais o... Desenvolveu mais o comércio aqui, o setor comercial. E 2018, começou a automatizar as fábricas. Começou a acelerar a automatização das fábricas. Mas bem legal aqui. Legal? Castanha. É, castanha. É, deve ter algum outro nome, né? Uma, tipo, castanha do Pará, castanha de caju. Talvez tenha algum nomezinho mais específico, né? Depois a gente pergunta aos universitários. Ah, sei lá. Eu comi ela quente também. Quente, gente, sério. Ah, tá. Meu Deus. Muito bom. Naqueles discos, né? Aqui também, Chifre. Tem até batata frita ali, ó. Olha lá, o Potato Sticks. Tem batata frita, aquela batata recheada. Aquela batata que faz no forno, né? Não é teu nome. Boa, mas a batata frita na China é muito diferente. É muito diferente da nossa. É. Frita chips. Boa também, tá, gente? Boa. Sachezinho, não sei... Isso aqui é... O que é que você chama? Oji. Oji. Ah, oji. Oji. Vocês tem queόgrim är a barựa. Ah, Kurtzán. Oji. É o hiógrim. OmBΤ. Tocino fica guesswork. Oji. Oji. Então eu já sei... eu já sei aí já o.... estrela. é gelatina é isso aqui na verdade é tipo é tipo um chup chup é suco na verdade é suco, já está pronto é um suco em popa aqui tem vários aqui tem vários sabores esse aqui por exemplo é manga isso aqui tem eu perguntei se é para adulto ou para criança porque eu sei que esses suquinhos tem algumas empresas que possuem linhas de produtos para beber tem que ter uma conformidade muito mais restrita é mais complexo produzir comida para beber mas aqui é para adulto mesmo criança pode tomar mas não é para beber mas é suco abriu aqui e bebeu você vê que o rótulo está 100% em chinês não é para o mercado doméstico e assim no M-A-Rio no trabalho com isso sucos e tal principalmente na China então eu não conheço essa empresa e muitas das empresas aqui eu não conheço mas muitas vezes a empresa é enorme a gente não conhece a empresa na China mas é a empresa que tem 10 mil funcionários 30 fábricas os caras às vezes são muito grandes mas a gente não conhece então aqui é suco e esse sachêzinho é a mesma coisa que tem um sachê é de suco, esse aqui é o morango aqui laranja esse aqui deve ser deixa eu deixar putau esse aqui é uva putau é uva morango, uva, laranja esse aqui deve ser berry esse aqui tá com cara de ser pêssego aqui também é pesco ah, pesco é baitau, chega cheio baitau, ó, pitch, ah tá eu tinha esquecido como é que fala pêssego em chinês baitau lijir, essa frutinha é muito boa na China, chama lijir muito boa, tem no Brasil também, eu vou comer essa lijir é lixia não é? Brasil lixia isso, meu, é muito boa, né Yuri, muito boa lijir 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 ah, mexeu ok pede ali, uva lijir só tá um pouco difícil abrir o saquinho pega pra câmera, né? pega pra câmera também uma balinha temos que compartilhar abriu o saquinho aqui e ela ela tem ela tem um pedaço grande aqui da fruta mesmo? não, é um jelly olha não sei industrializada, né? aromatizado é sim não sei isso não sei e aqui Sim, porque isso é líquido, é um pouco sólido, tem um pouco de água, um pouco de água, um pouco de água, um pouco de água e um pouco de água. Então, Jolina, isso aqui não é um pedaço da fruta, por mais que eu tenha mostrado, eu tirei lá de dentro um pedacinho, parece um pedaço da fruta, mas não é, isso aqui é suco artificial, tem açúcar, tem os sabores, os aromas e tal, então esse aqui é totalmente líquido, 100% líquido, esse é o de pêssego, não tem pedaços, e esse aqui ela falou que o processo de processamento ali, o processo de processamento, ela falou que o processo de produção desse suco aqui, ficam uns pedaços sólidos, né, mas é um suco, não é a fruta verdadeira não, não é um pedaço da fruta não. é, tá, então tá, vamos continuar aqui, aqui tem várias, aqui tem um peixinho, aqui tem um carne, aqui tá rolando um ensopadão mesmo, aqui ó, tá rolando carne, o que eu achei de Roma? Limea? Ah, o Limea, ó, aqui tem carne, tem peixe, vários, vários temperos, e aqui, ali, ali dá pra ver, ó, muito tempero, ó, tem pimenta, tem, tem um, tem um pacote ali que tem um formato de um polvo, um polvinho, a coladinha ali de Índia. E esses são mais... Aqui, ó, Deep Sea Intelligence, esse aqui é o polvo, né, também, essa aqui são, isso aqui é a parte de carne, a gente tava vendo um monte de fruta ensacada, tipo verdura, né, fruta a seco, ensacada e a seco, aqui é a parte de carne, então você também tem os frutos do mar a seco, você abre um pacotinho, você come uma lagosta, um polvo, um caranguejo, um peixe, é tudo, é tudo a frio aqui, embalado, a vácuo, no saquinho, é um snack, né, um tiragosto. Aqui também tem... Sempre alimentado, né, Yuri? Ah, tofu não dá. Dofu. Esse é tofu, esse é tofu. Ah, eu gosto de tofu, eu só não gosto do tofu fedido. Esse aqui, eu esqueci como chama esse alimento. Aqui tem mais peixe, aqui, ó, também tem um outro tipo de peixe. E aqui dentro é assim, ó, é um pedacinho, tá tudo feito a seco, você abriu, isso aqui às vezes você compra nessas lojinhas de conveniência aqui na China, você chega nesse 7-Eleven Family Mart, na frente ali do lado do caixa, onde você vai pagar, tá cheio disso. Aqui é aquela fruta de lótus ou raiz de lótus? Lótus, em inglês é lotus root, raiz de lótus, né. Mas que é raiz. E aqui o tanto de frango. Aqui, o Brasil é um grande exportador de pé de frango, pescoço de frango, principalmente pé de frango, ó. No Brasil é até interessante eu falar isso. Eu vou pegar um pezinho de frango aqui. No Brasil o mais caro é o bife, o bife é o mais caro, né, você pega um bife, não, o peito, o peito de frango é o mais caro, depois a coxinha é mais barata, e o pé de frango é o mais barato de todos, preço no Brasil. Na China é o contrário. O pé de frango é mais caro do que a coxinha de frango, que é mais cara do que o peito de frango. O pé de frango é o mais barato aqui, isso aqui é o mais caro, o pé de frango. O chinês adora. Pezinho de frango. E tipo essa embalagemzinha aqui, ó. Essa aqui tem... É a pimentada. Você abriu aqui, vai pegar um pezinho de frango e comer aqui. Ó, cheche. Vamos, ó. Então, aqui tem muita, muita... Isso aqui também, ó. Em supermercado a gente vê muito isso, muita variedade de comida. Aqui é ovo. Aqui é ovo. Nunca comi esse ovo. Esse aqui já tem aqui, ele é molinho aqui, ó. Pegou aqui... Ele é temperado, né? Ele é meio... É, ele fica tipo numa... Num molho. Numa conserva de molho de soja, num molho, e aí ele pega essa coloração aqui, mais escura. Eu nunca comi esse ovo. Mais frango. Aqui, ó. Esse aqui é uma coxinha de frango com mel. Coxinha de frango com mel. Tem muita gente no Brasil que exporta mel pra China, exporta frango pra China, o chinês pega e faz essa embalagem aqui. Coxinha de frango apimentada. Ah, esse aqui é um monte de conserva, pimenta misturada com verdura. Tem muita coisa aqui. Esse aqui eu já nem sei o que que é isso. Parece champignon, né? Algum tipo de cogumelo. Chinês adora cogumelo, eu também adoro. Depois, é aquele cogumelo fininho, parece um... É, eu também gosto muito. Depois que eu vim pra China, eu comecei a gostar muito de cogumelo. Só jogar no lixo aqui. Lixinho. Muito bom. É. Tem mais lixo aqui, mais chocolate. Aqui, agora. Ele jogou até uma alface ali por cima. Olha, joga. Jalina em Pai, Dímbia. Colocou várias comidinhas, agora colocou uma alface ali. Daqui a pouco tá pronto. Vou ser como tranquila. Isso aí é como tranquila. Tchau.